Eu estava navegando pelas InterRabs, feliz da vida ali, papapipas, e aí eu descubro que existe um mundo de recordes bizarros registrados em nome dos videojogos no Guinness Book. Pois é, o Guinness Book é basicamente a maior entidade aí de registro de recordes e constantemente são adicionados recordes no Guinness Book e jogos não são exceção, existem recordes muito legais, inclusive de speedruns, que estão registrados no Guinness Book. Mas em meio a tudo isso, existem as bizarrice, que são legais também, mas são meio bizarro. E nós vamos falar basicamente desse novo mundo, os recordes mais bizarros aí que videojogos já conseguiram registrar, ou pessoas jogando videogame já conseguiram registrar, ou empresas aí de jogos conseguiram registrar. Então antes de começar o vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, pega um bocadinho, seta aí e vambora, mano. E pessoal, antes de começar, só quero falar que se você quiser ganhar um Cyberpunk 2077, no dia do lançamento aí, você pode ganhar agora em qualquer plataforma da sua escolha. Acesse o primeiro link na descrição pra você poder saber como participar. Participa lá, muito rápido e simples, e é esse o recadinho. Vamos conversar com o Red Dead Redemption. Red Dead Redemption é um jogo de mundo aberto, e ele tem um mapa até extenso, né? E aí tiveram a bendita ideia de pegar um burrinho, né? Você tem um burrinho, a mula lá no jogo, e cruzar basicamente o mapa de ponta a ponta, né? De Dixion Crossing até Gap Tooth. Então é mais ou menos uma horizontal do mapa, e decidiram fazer isso o mais rápido possível, a velocidade mais rápida que conseguia andar com o burrinho. Pois é, esse tempo de cruzar o mapa todo levou 11 minutos e 7 segundos, e foi feito pelo rapaz da Inglaterra, Dan White. Ele conseguiu fazer isso em 11 minutos e 7 segundos em 2017. E seu recorde foi registrado, pois é, um recorde de corrida mais rápida montada num burrinho, Red Dead Redemption, de uma ponta a outra no mapa. E este tempo é de 11 minutos. É, anota aí, porque isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida, mano. É, o cara tá no Guinness Book, que cruzou o mapa com o burrinho, é muito bom isso aqui, véi. Nós temos aqui também o MMORPG EverQuest 2. E se você já passou horas e horas jogando videojogos, principalmente na parte da madruga, às vezes, sempre rola aquele lanchinho bolado, né, véio. É muito bom, né, a gente sempre come várias coisas. E lá fora, eu acho que mais do que aqui, a galera associa muito a jogar videogame por longas horas com pizza, né. Aqui eu acho que é mais salgadinho. Pelo menos é a concepção que eu tenho e é o que eu como, geralmente. Mas, acontece que o EverQuest 2, ele entrou como o primeiro jogo no Guinness Book a ter um pedido online, só que afeta na sua vida real. Enquanto os jogos hoje estão estudando técnicas incríveis de adicionar microtransação em jogos. Colocar, sei lá, armadurinha cosmética em jogo full price pra você comprar por um dinheirão. Os caras adicionaram uma microtransação, mas que é boa, era uma microtransação útil, sabe, porque você digitava barra pizza no chat e você ia pro site do Pizza Hut, uma parceria que eles tinham. Então, durante você jogando EverQuest, você digitava barra pizza e você podia pedir uma pizza pra jogar videojogo. Essa microtransação eu aceito, pode colocar nos jogos aí, essa daí tá de boa, né, essa daí eu aceito. A única coisa, você não vai ganhar nada no jogo, né, você só vai ganhar peso na vida real, mas isso aí a gente tá de boa, né. E, simplesmente, EverQuest 2 entrou no Guinness Book por ser o primeiro jogo a ter pedido de pizza online. É um pedido que afeta na vida real, muito louco. Se você já jogou jogos como Metal Gear ou o recente Death Stranding, você deve ter notado que esses jogos, eles são a la japonês mesmo, né, que gostam de ter longas e boas cutscenes. Esses jogos demoram muito, velho, principalmente as cutscenes finais, porque eles querem explorar a história ou te deixar mais louco com a história, mas são jogos que querem te passar uma história, alguma coisa bizarra sobre o universo daquele jogo. Só que Metal Gear Solid 4, ele passa um pouquinho, sim, do limite, sabe, porque ele ganhou não um, mas dois recordes de maior cutscene no jogo. Então você fica parado assistindo cutscenes. Ele ganhou o recorde de uma cutscene única, né, que durava 27 minutos. E, simplesmente, ele também ganhou o recorde de cutscenes seguidas, né, que você tem meio que três cutscenes e ela vai se dividindo. No final do jogo, basicamente, explicando o que acontece ali depois do clímax do jogo, ela tem uma sequência de cutscenes, que são divididas em cutscenes melhor, mas esse total de cutscenes dava 71 minutos, mais de uma hora aí. Quase o tamanho de um filme numa cutscene final do jogo, cara, é coisa pra caramba. Então ele ganhou o recorde por ser a maior cutscene dos joguitos, cara. Pois é, você achando que tem jogos aí que são mais filmes, né, tem tanta cutscene assim? E não, Metal Gear leva o prêmio de boinha. Minecraft é um jogo que a galera cria coisas incríveis, né, mano. Os caras criam cidades ali dentro, réplicas às vezes do mundo real, mapas gigantescos, é incrível. Mas o cara decidiu ganhar um recordezinho com uma coisa um pouco simples, construindo túnel. Só que não era um túnel qualquer, era um túnel grande pra caramba, mané. Pois é, quando você tá jogando Minecraft, uma das coisas mais chatas é você ficar cavando túnel em busca de minérios, até você achar uma caverna subterrânea ou algo do tipo. Aqui esse cara levou isso um pouco mais a sério, decidiu cavar mesmo, em linha reta, o maior túnel possível até hoje de Minecraft. Estima-se que mais ou menos esse túnel que o cara construiu tenha 100 mil blocos de distância do começo ao fim. E o tempo na velocidade de dentro do jogo pra cruzar esse túnel é de 6 horas. Pois é, você fica andando por dentro de um túnel 6 horas. Se pra andar são 6 horas, tu imagina quanto tempo que levou pra poder ficar fazendo esse túnelzinho, né? Acredito que ele tenha feito isso no modo criativo, porque senão haja picareta. Mas mesmo assim, ainda é um tempo bizarro, cara. É simplesmente um tempo muito longo você andar por 6 horas na velocidade do jogo. Você ficar andando por 6 horas no jogo. Você imagina isso, o tamanho do mapa que o cara construiu pra construir um túnel desse porte. É, pelo menos ele ganhou seu nomezinho no livro dos recordes, né? Porque fora isso, não tem muita utilidade. É só um túnel, sabe? Não é nem algo muito bonito ou esplendoroso. Mas é legal, é legal, é legal. Bem, hoje cada vez mais eu vejo jogos aí que estão adicionando palavras feinhas na sessão da tarde, falando ali no jogo, né? Principalmente nas dublases aí. Tá ficando bem legal isso, a galera tá dublando agora as palavrões, porque antigamente não dublava, né? Quando falava aquela palavra com F, era um... Ah, seu bocó, a dublagem substituía. Hoje não, mas enfim. Existem jogos que tem séries e séries de pessoas falando muitos palavrões. E eu achava que GTA era o recordista, mas não. Existe um recorde pra isso. O jogo com palavras mais feiosas faladas. E o prêmio vai pra Máfia 2. Parece que o jogo possui mais de 200 vezes falada a palavra fufu, né? Aquela palavra que vocês conhecem. É, não posso falar. Então, basicamente o jogo tem mais de 200 palavras de palavrões sendo faladas no jogo. E ele levou este lindíssimo prêmio. Inclusive, o jogo é Máfia 2, que é um jogo bem legal, tá? E nós temos, novamente, no vídeo anterior a gente falou dela de novo, Electronic Arts e EA Games. E ela também está no Guinness Book. Como a melhor empresa de jogos? Pff, óbvio que não. Como a pior empresa de jogos? Até que não. Mas como o comentário mais negativado da história. A EA teve o comentário mais negativado na história no Reddit. Onde um representante da EA fez um comentário a respeito da polêmica toda que teve na época de Star Wars Battlefront 2. E, né, nos fóruns do Reddit, o que mais tinha era a reclamação sobre a tal das loot boxes do jogo. Que todo mundo está careca de saber. E a EA deu uma resposta lá mega genérica. As empresas participam, inclusive, muito do Reddit. E ele deu uma resposta muito genérica. Falando que a intenção é de promover o senso de orgulho e satisfação pessoal ao destravar diferentes heróis. Heróis esses que você destravava jogando muito tempo ou gastando dinheiro de verdade. E eles fizeram um textinho lá que simplesmente foi horroroso. Horroroso. Mas atrapalhou do que ajudou. E entrou pro Guinness Book porque eles receberam 633 mil dislikes. Votos negativos, né. Que você pode votar positivo ou negativo no Reddit. O maior da história. Isso o suficiente pra empresa entrar e ir pro livro dos recordes. Ai, ai, é muito bom isso aqui, velho. Eu não sei como que os caras aí conseguem se transceder nos bagulhos. Porque é cada coisa que é muito fenomenal. Muito legal. Parabéns, parabéns. E meus muchachos. Eu ainda tô rindo da história daí. E meus muchachos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Grande beijo, grande abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis e fui.